A imagem registrada por uma câmera de segurança de uma residência flagrou o momento da colisão. No vídeo é possível ver que o veículo EcoSport cruza a preferencial e bate contra a caminhonete, uma Toyota Hilux. A caminhonete só parou quando bateu contra o muro de uma residência. No momento da colisão, não havia ninguém no local. O acidente aconteceu em um dos cruzamentos principais do bairro Vila City, na cidade de Paranavaí. De acordo com informações colhidas no local do acidente, o condutor do EcoSport estava descendo pela rua Curitiba quando avançou a preferencial e teria colidido contra a caminhonete Toyota Hilux, que estava descendo na Mariano Morangueira. Com o impacto da batida, a caminhonete acabou sendo jogada contra o muro de uma residência. No local, não havia ninguém no momento do acidente. Dentro da caminhonete, haviam quatro pessoas que não ficaram feridas. A nossa equipe conversou com exclusividade com a proprietária da casa, que contou os momentos de pânico que a família passou. Um susto bem grande. Seu esposo estava na residência no momento do acidente? Sim, ele tem um filho. E ele relatou como que aconteceu? Eles estavam na sala assistindo, só escutaram o barulho e dizem que imprimeceu toda a casa, devido a pancada ser forte. E o muro aqui segurou um pouquinho a caminhonete, né? É, se não tem o muro aqui, tinha dado coisa pior, eu acho. E agora fica o prejuízo aí, né? Sim, o prejuízo bem grande agora. É complicado, é um susto tremendo. O seu marido estava falando que vocês costumam ficar aqui na calçada? Sim, até portanto ontem a gente estava aqui, a gente sentou aqui ontem, era umas 6h40 da tarde mais ou menos, né? E fomos até meia-noite sentados aqui com os amigos, tomando uma cervejinha, conversando. E hoje vocês não ficaram? Hoje Deus foi tão grande que tirou esse livramento da gente. Livramento do tamanho, né? Enorme. E agora fica o prejuízo aí? Prejuízo grande, né?